Tons suaves para a mãe, cores vivas para o filho, troços vintage para o pai, estilos modernos para a filha. Em qualquer casa há gostos para tudo e com a variedade do continente não é diferente. Na nossa casa, todos os gostos combinam e os preços são sempre baixos. Visite a Feira Tudo para a Casa do Continente e conheça as coleções Coachella e Capri no novo catálogo online. O que rende? A ir ao continente.